Aguenta coração E o seu João da Portaria ainda me aconselhou E eu querendo insistir Me pediu como amigo pra eu não subir Se a decisão foi dela, melhor ir embora E o final disso tudo eu sei onde vai dar Hoje eu não tenho cama, é só mesa de bar Foi injustiça dela, foi pura frieza E juntei a tristeza e a solidão Mas de uma coisa eu tenho certeza Ela tem uma pedra de gelo Foi injustiça dela, foi pura frieza E juntei a tristeza e a solidão Mas de uma coisa eu tenho certeza Ela tem uma pedra de gelo No lugar do coração E o seu João da Portaria ainda me aconselhou E eu querendo insistir Me pediu como amigo pra eu não subir Se a decisão foi dela, melhor ir embora E o final disso tudo eu sei onde vai dar Hoje eu não tenho cama, é só mesa de bar Foi injustiça dela, foi pura frieza E juntei a tristeza e a solidão Mas de uma coisa eu tenho certeza Ela tem uma pedra de gelo Foi injustiça dela, foi pura frieza Foi injustiça dela, foi pura frieza E juntei a tristeza e a solidão Mas de uma coisa eu tenho certeza Ela tem uma pedra de gelo No lugar do coração Oh, 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 oh Obrigado.